Olá galera, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não faço um vídeo aqui, né? Na verdade o vídeo que eu vou fazer hoje não é um vídeo que eu gostaria de fazer É sobre um tema que muito me entristece E eu tenho certeza que mais ainda ao nosso Deus Que é sobre um caso que aconteceu ontem, assustador Uma coisa vergonhosa para a Igreja do Senhor, para o Evangelho de Cristo Que foi uma exposição de uma mãe expondo seu filho Que está se casando com outro rapaz Sendo esse casamento celebrado na Igreja em que essa mulher é considerada pastora É uma igreja, uma assembleia, se eu não me engano Creio que não faça parte das assembleias, do conselho das assembleias nacional Mas certamente é uma coisa que traz um certo escândalo No nosso meio, no meio dos cristãos, protestantes Na verdade isso faz até a gente pensar Até que ponto que o protestantismo foi uma coisa boa Porque ele abriu margem para essas aberrações no nosso meio Claro que a raiz do protestantismo com o Lutero E os que o sucederam foi uma raiz saudável O protesto, vamos dizer assim Foi contra as indulgências, contra os impedimentos Que a Igreja Católica promovia naquela época Em relação à propagação do verdadeiro Evangelho Mas hoje em dia está se tornando uma aberração Essa que é a palavra A gente tem visto igrejas protestantes Interpretando de uma maneira ridícula o Evangelho Como essa igreja que simplesmente A pastora da igreja se juntou com um casal homossexual Que não dá nem para dizer que é casal Porque o conceito de casal não é homem-homem Uma dupla de homens Isso eu não estou falando, gente De maneira alguma Com uma intenção depreciativa Eu não estou falando num tom pejorativo Eu estou falando uma questão de fato Uma dupla de homens que se uniram Conjugalmente E ela ali, como uma pastora Seminua no meio dos dois É uma coisa que eu não aconselho Eu não vou nem citar o nome dela aqui Porque eu não quero que vocês vejam isso A Bíblia diz fugir da aparência do mal Se esse vídeo que eu estou fazendo Vai estimular você a ir lá ver essa foto Não é essa a intenção A intenção minha aqui é Protestar diante desse absurdo Não somente isso Mas principalmente a gente Principalmente a gente como cristão Eu lembro Essa situação me fez lembrar Joel 2 Eu sugiro que leiam Esse capítulo de Joel 2 Que é onde Joel fala assim Para a igreja do Senhor Chorem Chorem os ministros de Deus Os sacerdotes do Senhor Clamando a Deus realmente Por misericórdia Não deixes cair a vergonha Sobre a sua igreja Tem uma passagem lá Que fala sobre isso A gente precisa orar a Deus Pedir a Deus que tenha misericórdia Da igreja dele aqui no Brasil Diante desses absurdos Que a gente tem presenciado A tendência a isso aumentar A tendência ao nosso ordenamento jurídico Aceitar isso Já é na verdade Entendimento De tribunais superiores A permissão O dever dos cartórios De registrarem casamentos homoafetivos Mas O nosso temor como cristão É a gente ver cerceado O nosso direito Ao culto religioso Em prol Em detrimento De pessoas Que querem forçosamente Se casar Num relacionamento homoafetivo Dentro da igreja Isso seria Uma gritante preterição De direitos De direitos fundamentais Elencados na nossa constituição O direito à religião É um direito inviolável Nem por emenda constitucional Isso pode ser mudado Porque é uma cláusula pétrea Mas existem outros direitos O direito ao casamento O mafetivo Talvez um dia Venha se sobressair Numa ponderação Entre os princípios Talvez venha se sobressair Então a gente precisa Orar muito Pedir a Deus misericórdia Na nossa nação Diante dessas aberrações Essas coisas que tem trazido Escândalo Ao nosso meio E Clamar a Deus Que não deixe cair A vergonha Sobre a igreja dele Nós Nós precisamos Nos posicionar Diante dessas situações E A melhor maneira Da gente se posicionar Não é Apontando o dedo Não é Julgando Não é Xingando Essa pastora Esse casal Homofetivo Essa igreja Que tem essa visão Que eu não diria Que é uma visão De acordo com a Bíblia Não tem como dizer isso A gente não deve Julgá-los O dever do julgamento Não é nosso O dever do julgamento É de Deus Só ele tem o direito E o dever de fazer isso O nosso dever É orar Clamar a Deus Por misericórdia Sobre a nossa nação Porque quando o pecado É instaurado Em nossa nação É instituído Se torna Praticamente Uma instituição Em nossa nação Nós precisamos Clamar Porque a justiça De Deus vem A Bíblia Traz vários relatos Disso Sobre nações Que viviam Sobre o pecado E Deus Se revoltou Sobre isso Deus Se irou Sobre isso E a ira dele Sempre é acompanhada Do amor dele É uma questão Que a gente pode discutir Futuramente Eu não vou entrar Profundamente nisso Mas Deus se irou Sobre isso A gente tem O exemplo Mais Famoso Que é De Sodoma Gomorra E Precisamos Orar Para que isso Não aconteça Na nossa nação Tá bom pessoal? Orem por isso Orem por essa igreja Pelas pessoas Que São Simpatizantes Dessa visão É Diante da Bíblia Para que Deus Realmente Abra O entendimento Traga o entendimento Sobre a palavra dele Ao coração dessas pessoas Que elas não sejam Movidas pela vontade Do coração delas Porque o coração É enganoso Mas sim Sejam movidas Pelo verdadeiro evangelho O verdadeiro evangelho Muitas vezes É uma palavra dura É uma palavra que a gente não quer ouvir no momento Mas certamente É o melhor pra gente Porque se não fosse Deus não faria Que fosse dessa forma Deus não teria Instituído isso Na palavra dele Se é Uma questão De ser certo ou errado É simples É uma questão de fé É uma coisa que a gente não consegue explicar É uma coisa que a gente não consegue apalpar Porque O próprio Deus é abstrato É uma questão de fé É uma questão de uma interpretação Honesta da Bíblia Então Olhem por essas pessoas Olhem pelo esclarecimento Da parte do Espírito Santo No coração delas Que traga o arrependimento E que a própria igreja Olhem também Para que a igreja do Senhor Tenha sabedoria E lidar com isso Eu venho fazer esse vídeo Buscando realmente Sabedoria de Deus Mas eu aconselho principalmente Leiam Joel 2 Leiam Joel 2 Joel 2 E se compadeçam Chorem Chorem Como ministros do Senhor Chorem Diante dessa barbaridade Que a gente está presenciando Deus abençoe E aí Obrigado.